Não acho que ajude tanto assim o seu marido. A senhora não sabe o que eu tenho que suportar. Suportar? O quê? Pobreza? Por favor. Vivendo aqui como uma rainha, se compararmos àquela nojeira onde morava com seus pais. Então, sacrifício não é não. Reconheça. Você não é ninguém e não tem nada pra poder ajudar o Arthur. Pois é, cada um consegue o que precisa da sua maneira. E eu garanto a você que o Arthur vai se recuperar muito rápido. E graças a mim. Duvido que seja rápido. E ainda mais que seja graças a você. Mas pelo menos espero que não o abandone pra ficar com outro homem que tenha dinheiro. Nessas suas palavras, senhora. Cuidado com o que diz. É melhor ter muito cuidado com o que se deseja, porque pode acontecer. No seu caso não seria surpresa nenhuma se você abandonasse o Arthur. Mas você quer saber? Você faria um favor. Felizmente falta pouco pra que a Louise e o Fernando se casem. E quando casarem, eles vão para o exterior. E você vai deixar de ser uma ameaça pra eles. Tchau. Eu estava conversando com a minha mãe e preciso pensar muito bem no que vou fazer com o dinheiro da minha herança. Eu quero comprar a sua parte e a parte da Tereza do Lua Turquesa. E também quero te emprestar uma boa quantia pra que possa começar de novo. E voltar a ter o padrão de vida que está acostumado. De verdade, muito obrigado, Fernando. Eu sei que você quer me ajudar. Mas a minha situação também não é tão crítica pra me desfazer da única coisa realmente valiosa que me resta. Desculpa, papai. Mas é melhor a gente não se ver aqui quando a minha mãe estiver em casa. Não sabe como ela ficou com essa história da Genovella. Sim, sim. Eu lamento, filha, mas não quero falar disso agora. Eu vim dizer que tinha razão sobre o que falei com você. Do que você está falando, papai? Que a Tereza queria me destruir por causa da inveja e do ódio que sente de você. Aquela maldita infeliz. Sim, sim, sim. Aquela infeliz. Também encontrei o Amadeu, contador. E o que ele disse? Você sabe que eu não tirei sozinho o dinheiro das empresas da sua mãe. Esse homem era o meu cúmplice. E o que você quer dizer exatamente? Foi ele quem teve a ver com essa fraude. E agora eu descobri que quem comandou isso tudo foi a Tereza. Não, bem que eu desconfiei. Vai, papai, explica melhor. Ela ligou da França para falar que eu iria culpá-lo por tudo. Que devia se apressar e contar tudo para você e para sua mãe. E colocar toda a culpa em mim. Não seja orgulhoso. Não, não é orgulho. Eu sei que posso contar com você a qualquer hora. E eu prometo que se a qualquer momento as coisas piorarem, eu vou pedir a sua ajuda. Tá. Não responda agora, só pensa. Oi? Meu amor, eu quero falar com você porque a gente tem que combinar algumas coisas sobre o nosso casamento. Eu já estou indo. A gente se vê amanhã. Sim. Já consegui o lugar. E mandei fazer os convites. Mas sobre o menu eu preciso que a gente decida junto. Escolhe o que você quiser. Não, meu amor. Eu quero que você escolha também. Não acha que deveria ser assim? Por mim, o que você decidir está perfeito. Obrigada pela confiança. Mas eu realmente preciso da sua ajuda. Bem, que a Oriana me avisou que a Teresa era muito perigosa. E também invejosa. Ela não suporta que você tenha tudo. E como ela sabe o quanto você me ama, me atacou para se vingar de você. A Teresa jurou se vingar de mim e depois falou que ia destruir a minha família. Isso mesmo. Ai, ela é uma cobra. Ela é uma cobra, maldita. Mas isso não vai ficar assim, papai. Eu concordo, filha. A gente tem que se vingar dela, mas como? Para a Teresa, a pior coisa na vida é não ter dinheiro. O Arthur já faliu. Então não podemos deixar ela sair da pobreza. E nós temos que agir. A gente vai se vingar dessa cobra, papai. Não duvide. Ai, agora sim eu vou esconder todas as minhas joias. Vou deixar tudo pronto. Caso eu tenha que abandonar o Arthur. Meu amor! Ai, minha vida, que bom que você chegou. Eu adoro quando você é carinhosa. Ai, eu estava pensando e... A melhor época da nossa vida foi quando nós viajamos para Paris, meu amor. Ai, amor, arruma dinheiro. Vamos embora daqui. Você sabe que não temos dinheiro para ir morar lá. Eu não estou falando para a gente ir para a Europa. Mas podemos começar em qualquer outro lugar do país. O Fernando se ofereceu outra vez para comprar o Lua Turquesa. Inclusive me emprestaram uma quantia grande em dinheiro. Então aceita, meu amor. A gente devolve o apartamento dele e começa em outro lugar. Eu não sei, não tenho certeza de que isso seja mais conveniente. Aqui eu tenho contatos, tenho amizades. Pelo menos pensa nisso. Por favor. Eu acho que seria muito melhor se a gente fosse para outra cidade. E seria muito melhor fazer isso antes de termos filhos. Não acha? Você realmente quer ter filhos, Teresa? Você sabe que antes eu não tinha tanta certeza. Mas agora que eu tenho estado tão pertinho do Rodrigo... Ai, você não sabe. Não sabe como eu gostaria de ter um filho com você. Um bebê iria nos unir para a vida inteira. Eu sei. E também é por isso que agora eu adoraria ter um filho seu. O Arthur me contou da proposta que você fez. E aí, o que decidiu? Vai me vender o Lua Turquesa? Eu andei pensando e... Não, é melhor não. Mas Arthur... Não insista, por favor. Eu sei que quando vendermos o Lua Turquesa, vamos nos recuperar. E a partir daí... Ninguém vai poder nos deter. Você vai ver a diferença que o Lua Turquesa vai fazer para a gente, meu amor. Por isso que o Arthur não quis pegar o meu caso e me tirar da cadeia. A Teresa estava por trás de tudo. Mas que ódio. Por culpa dela, você perdeu todo o seu dinheiro. Sim, sim. Perdi tudo por causa dela. O escritório, a oportunidade de que a Esperança acreditasse em mim... Me entregasse numa boa ao meu filho. Se estivéssemos agora com o meu filho... Talvez ele estivesse bem de saúde. A Teresa é a verdadeira culpada de tudo isso. E ninguém me tira da cabeça que ela foi a culpada pela morte do Paulo. Temos que fazer ela pagar por tudo, Rubens. Por tudo que ela nos fez. Senhora. Olá. Aida. Filha. Obrigada por vir. Papai? Oi. Eu estava contando à Genoveva o que contei a você. Por isso estou aqui. Para ver o que vamos fazer com essa infeliz da Teresa. Eu já pensei. A única coisa de valor que resta para o Arthur e a Teresa é o Lua Turquesa. Sim, é verdade. A Genoveva e você têm ações também. O Martim também. Sim. E eu vou comprar as ações do Martim. E unidas a Genoveva e eu, vamos fazer com que através desse projeto a Teresa e o Arthur percam tudo. Eu vou comprar as ações do Martim. 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 Eu vou comprar as coisas 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 do Martim. Obrigado.